E aí E aí E aí E aí E aí é um cacara batida aí pessoal e aí pessoal um cacara batida aí só bater porque eles mata aí os burguinho novo quando nasce e se eles pegarem mata aí e como os burguinho aí vai bater ele ele é aquele outro que é o dentro da água e não consumo não viu pessoal e tu só abatimento porque ele mata os burguinhos também um pessoal e aí e aí e aí e aí E aí